Amado Espírito Santo, vem depressa, toma o meu coração nas tuas mãos em chama para que o meu coração possa também tornar-se uma chama do amor de Deus E que eu possa mergulhar, entender e viver a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo que nos é trazida em seu Evangelho por São João, capítulo 7, versos 1 e 2, capítulo 10, versos 25 a 30 Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa Não publicamente, mas sim como que as escondidas Alguns habitantes de Jerusalém disseram então Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo Vós me conheceis e sabeis de onde sou Eu não vim por mim mesmo Mas o que me enviou é fidedigno A esse não o conheceis Mas eu o conheço Porque venho da parte dele E ele foi quem me enviou Então queriam prendê-lo Mas ninguém pôs a mão nele Porque ainda não tinha chegado a sua hora Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Notamos neste texto do Evangelho Como as situações As realidades Estavam cada vez mais cercando Jesus Já há algum tempo Os mestres da lei Os anciãos Os hipócritas dos fariseus Já haviam pensado Em matá-lo Em calá-lo Porque o que Jesus dizia Não o conferia com suas expectativas E seus interesses Então Jesus está subindo Para Jerusalém Este termo subir Significa É como que Levantar-se Numa autoridade maior Numa autoridade do Espírito E lá Jesus Mais uma vez Em alta voz Proclama De quem Ele é filho Ele é filho de Deus E ninguém conhece O pai Ninguém conhece Este Deus A não ser O próprio filho Que veio Em nome Dele E é interessante Porque alguns começaram A se questionar Será que Os grandes As autoridades Compreenderam Que ele é o Messias Será que pararam De persegui-lo Será que Nós Já compreendemos Já aceitamos E já estamos Vivendo Este Deus Messias Salvador Este filho De Deus Ou ainda Queremos Persegui-lo Matá-lo Calá-lo O evangelho Sempre deve Nos remeter As profundezas Da nossa Própria vida Do nosso Próprio coração Eu já Aceitei O filho De Deus Como meu Salvador Como aquele Que restaura Será em mim A dignidade Que tenho De filha De Deus Será que Já aceitei Verdadeiramente Através Da obediência A sua Palavra Será que Sei que ele É a porta Do céu Para mim E não há Outra porta Que me faça Entrar Na vida Eterna A não ser Esta porta Do coração Do filho De Deus Que foi Rasgado Quando estava Crucificado E dele Saiu O sangue E a água Fontes De vida E vida Eterna Será que já Abracei Isto tudo Com relação A Jesus Ou faço Parte Daqueles Que querem Calá-lo Querem Matá-lo Querem Reduzi-lo A uma Piada O que se Passa Dentro De mim E Deus Venha em socorro Com seu Santo Espírito Para que Eu possa Dizer Meu Senhor E meu Deus Amém